Fala, rapazada, beleza? Vamos ver que sejam vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui para a nossa terceira série de Digimon Digitais, Digimon são campeões E bem, galerinha, muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando na série Digimon Se vocês estão curtindo e querem mais, por favor, não esqueçam de avaliar desde agora com o seu like Porque é muito importante para mim e para o canal, beleza? Então, mano, se você quer que a série continue, já dê seu like Quanto mais likes a gente tiver, mais tempo vai ter a duração dos episódios, beleza? Bom, vamos lá então, velho Vocês me falaram nos... Eita, travou Vocês me falaram nos comentários que eu consigo domesticar, mano Ai, tá travando, por quê? Ai, para de travar, para de travar, para de travar Para de travar, vai, vai Parou, 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 parou Parou, parou Ai, travou o lag Lag, alguém me ajuda nesse lag, pelo amor de Deus Ai, não, 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 sai, 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 sai Sai de mim, lag Nossa Agora, acho que saiu Saiu, 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 saiu Nossa, não sai esse lag Tá, agora... Vou ficar de um para cima Eu vou ficar de um para cima até sair esse lag, na moral Não vai não, não vai não Aí, agora saiu Agora saiu, beleza Beleza, bom Vocês me falaram nos comentários que se eu der carne para o bichinho Isso não veio para mim, não Porque o Digimon, ele veio para mim, vamos ver agora Ah, vou pegar mais carne, então Vamos matar aqui, então, mais algumas coisas Que o... A primeira digievolução do... Do Agumon é aquele bichinho ali, né, velho Então vamos lá Vamos deixar aqui alguns porquinhos que vai ser o nosso primeiro Digimon E, velho, vocês me ficaram bravos que no primeiro episódio eu fiquei falando Pokémon, 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 Pokémon Foi sem querer, tá ligado? Foi sem querer... Foi sem querer, velho Não era para ter falado aí Tipo isso Só que, né, mano Eu sou muito mais viciado em Pokémon do que em Digimon, tá ligado? Aí, né Aí você já sabe o que acontece, né Já sabe o que deu Aqui Por que você não virou meu ainda, mano? Caraca, velho Tem que matar mais coisa Tem que matar mais... Aqui Eu vou esquentar as carnes, mano Na moralzinha Na moralzinha que eu vou esquentar as carnes Nove Nove carnes Onze Onze Beleza Beleza, onze Tá, vai Agora vamos colocar aqui Eu espero que seja assim, né, velho Eu espero que seja assim como vocês falaram, né Tipo... De coisa... De esquentar Tem que dar carne Tem que fazer um monte de coisa Igual vocês me falaram nos comentários Eu não sei se é verdade Porque eu não sei nada do mod de Digimon, né, velho Vocês que sabem aí Vocês que me falaram aí, né Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê o meu negocinho? Cadê o meu negocinho? Tá, cadê o meu... Minha fornalinha? Ali Ali Minha fornalinha querida Minha fornalinha querida Tá, cadê o... Uh, ele é louco Esse daqui, hein Esse daqui é louco, hein Cadê o... Não, eu vou esperar Todas... Todas... Não, será? Será? Por que ele não vem pra mim, mano? É, isso daqui eu tinha que jogar fora, né De eu isolar Mano, você fica aí, cara Você fica aí Que você é meu Você vai ser meu Você vai ser meu Eu não quero nem saber Vai, 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 vai 4, 4 Vamos lá, dá pra ele Cadê, cadê, cadê? Aqui, ele Ele tava lá, velho, 7 já, né Aí, vem pra mim É meu É meu É meu É meu Vem Vem Vem, vem Peguei meu primeiro Digimon Peguei, peguei Vem Ah, moleque Ah, Leleque Ah, Leleque Peguei o meu primeiro Digimon Peguei o meu primeiro Digimon Peguei o meu primeiro Quer comida? Nossa, ele come, ó, mano Ele come, mano O bichinho come O bichinho come Eu dei todos os meus pães pra ele Nossa, eu sou muito, cara Nossa, agora que eu pensei Eu dei todos os meus pães pra ele Eu sou muito burro Meu Deus do céu Sério isso Mas beleza Tá, vem Vem, Coromon Vem Ainda dá pra pegar mais um Digimon aqui Ah, e agora? Se eu pegar o Digivice Será que ele entra dentro do Digivice? Vamos ver Cadê o meu Digimon? Ali, ele Ali, ele Calma Vai, me segue Vai Não entrou, mas me segue Não entrou, mas me segue Vai, me segue Me siga Siga meus bons Siga meus bons Vai, vem, fia Vem, fio Vem, fio Tenta pegar aquele Agumon, mano Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Vixe, ainda não peguei Ainda não peguei Ainda não peguei Calma Vamos ver o que eu tenho Ai Ai, vamos ver se ele aceita Aceita também Mano, aceita tudo Mas eu não vou conseguir pegar não Esse daqui tem arco encantado Esse daqui tem arco encantado Ui Ui, vamos embora Vamos embora Agora eu tô sem comida Agora ferrou Agora ferrou que eu tô sem comida Tô sem comida Por favor, alguém me salva Alguém me ajuda Meu Deus Pokémon não Digimon Antes de ter se quebrava, né Metal, Greymon, vírus Mano Vou dar um tapa nele Só de zoa Só de zoa Porque eu sou zoeiro Sou zoeiro Sou zoeiro Sou zoeiro Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vambora Vambora Que o bagulho tá ficando bem louco aqui Opa Opa, um tempo Eu vou cair naquele tempo lá Eu vou cair naquele tempo ali Vamos danolé Vamos danolé Só danolé Ah, agora moiou Agora moiou Agora moiou Agora moiou Agora moiou 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 Nunca me pegaram com vida Nunca me pegaram com vida Ah, seus cretinos Nunca me pegaram com vida Nunca me pegaram com vida Peguei o peitoral Peguei o peitoral Boa Boa, boa, boa Calma, calma Calma Boa, 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 boa Ai, travou Travou, 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 travou Vamos, vamos, vamos Vamos já cair aqui Já cair aqui bem louco Opa, coração Mano, ele vai acabar pisando nesse negócio, velho Ele vai acabar pisando nesse negócio aí, mano Na moral Vamos lá Vamos nos matar Ai, vou matar o meu Digimon Será que ele vai nascer aqui com a gente? Cadê o meu Digimon? Ó, sério que eu rebentei com ele, mano? Sério que eu rebentei com ele? Nossa, mano Tá, pelo menos tem um monte de porquinha aqui agora E eu vou matar todos Pra pegar outros Digimons no próximo episódio, né? Vou matar todos, mano Não foi mal, porquinhos Eu sei que vocês são bem legais Vocês são bem da hora Mas, infelizmente, não tem como, cara Eu tenho que pegar os meus Digimons digitais Digimons são campeões Aqui, sai fora, sai fora Sai fora, beleza Sai fora, sai fora, sai fora Beleza E eu me boto Sei lá, arrebentei o ovinho Sentei a bica no ovinho, mano Sentei a bica no ovinho Beleza Aqui tem mais porco, mano Vamos matar todos os porquinhos Ah, mano, eu consegui Pegar meu primeiro Digimon E conseguir Ferrar com meu primeiro Digimon Então isso quer dizer que eles morrem também Aqui Beleza Pegar bastante comida E vamos arpar daqui Beleza Nossa, tô um ninja aqui na arte Na arte do Olé, mano Na arte do Olé 31 carnes Beleza Calma, calma Calma Vamos dá-lhe agora Vamos dá-lhe Vamos embora 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 Não quero mais brincar, não Não quero mais brincar, não Tenho raiva de quem quer brincar Mas, galera Infelizmente a gente conseguiu É felizmente Infelizmente, né Descobrimos como que pega Então os Digimons São com comidas mesmo Tipo assim Digimons Carnivros vão comer carne Óbvio Digimons herbeiros vão comer Planta Fruga Esses negócios, tá ligado Então, meu Eu vou pegar um monte Vou fazer a minha casinha No próximo episódio E A gente vai pegar um monte de carne A gente vai pegar um monte de fruta E vamos atrás dos nossos Digimons Digitai Digimons São campeões Nossa, aquele Pokémon Ele é sin Pegamos ou não Aquele Digimon Ele é sinistrão, velho Nossa Senhora Nossa Senhora Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixe aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal Já saiu um vídeo no canal Hoje Então, confiram aí E é nóis Beleza Então é isso aí, galera Nossa Por que ele é negro Ele é tipo o Black Será que ele é mais sinistro? Vamos pegar ele Vamos lá Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Isso aí, mano Vai, rebenta 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 Tá com medo Tá com medo Enche seus negócios Nossa Por que ele virou um Bumberman, mano Não entendi, cara Não entendi Fica aí, paradão Fica aí, sua avó Na sua Vai Então é isso aí, galera Vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like, bonito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E tchau Tchau Tchau